Oi gente, vamos começar o nosso quadro essa semana, Meu Jardim. Eu sou a Rojane, da Floricultura Exótica de Mococa. E essa semana vocês me perguntaram muito sobre planta para pôr dentro de casa, quais os cuidados. E eu escolhi uma planta que é muito usada aqui na loja, ela se chama Pacová. Ela tem a folha grossa, muito brilhante e ela é um pouquinho suculenta, ela retém um pouco de umidade. Toda planta que vocês verem de um verde bem escuro é para interior. Então você vai escolher ela dentro de casa, um lugar que tenha pelo menos 50% de sombra para colocar. Você vai dar um toque especial dentro da sua casa. E hoje eu quero dar uma dica ainda mais legal. Isso aqui é café, café que a gente prepara para beber em casa. Esse café eu já deixei esfriar e ele não está adoçado. É um café que acabou de fazer, eu tirei um pouquinho, deixei esfriar. E aí uma dica bem legal para você fazer com as suas plantas em casa é o seguinte, molha um pano e você vem passando na folha. Isso aqui é um brilha-folha natural. Olha como muda. Ele vai criar uma camada como se fosse um verniz na sua folha. Dá para ver? A folhinha empoeirada e a folhinha que eu passei o café. Você pode fazer uma faxina nas suas plantas uma vez por mês, sem medo de deixar essa planta sentida. Ela vai só impermeabilizar um pouquinho a sua folha. O café ajuda a repelir a poeira, que nessa época é mais frequente. E você vai continuar cuidando da sua planta normalmente, fazendo rega a cada dois dias. Pode adubar quando for necessário. E olha aqui que bonitinha. Essa é uma dica de milhões para você ter uma planta sempre bonita dentro de casa. É uma toalete bem feitinha na sua planta interna e ela gosta muito. Hoje eu fiz no Pacová, mas pode ser usada em todas as suas plantas dentro de casa. O lírio da paz aceita, as ameocuca, o antúrio, a jiboia gosta. Então tudo que você tiver de folha dentro de casa, quiser usar um café coado, sem açúcar e resfriado. Tá bom? Eu espero vocês semana que vem. Tchau. 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 Tchau.